Quando tiver seleção Acresenta que os meus olhos funcionem bem E eu estando só, busquei os meus netos na escola Que seus sorrisos me lembrem que eles são A fortuna que acumulei Nossas visitas ao asilo Sejam apenas para ver os quartos dos que lá morarão Porque os meus amigos estarão comigo Jogando suas redes no rio Prozeando sobre como a nostalgia sempre esteve em alta Com anos de atraso Mas aí me lembro, rapaz Você ainda tem 33 E seu mundo ainda é aquele onde as filas foram que dão as suas voltas No continente que anda quente demais Excerto o dentro do carro com vidros fechados Porque se abertos Tudo pode acabar ali Num assalto Se eu chegar à tela Que possamos ser mais médicos e menos juízes E ao estarmos no semáforo Que não seja pra pedir dinheiro mais Para dar abraços Para dar abraços E sem ruir adesivos Dizendo é Natal Quem nasceu e um cobertor também salva Entenderemos que Deus é Pai e Filho ao mesmo tempo e pastará Percebemos que Deus é Pai e Filho ao mesmo tempo e pastará Percebemos que são os nossos irmãos que estão ali Com frio na rua Enquanto permanecemos aqui Salvos e aquecidos com nossas areias Mais aí Mas aí me lembro Rapaz Você está nos trinta e grito Tempo pare Um pouco para eu respirar Ainda não consegue ser A metade do que deveria ser Então ele me diz Você continua um sonhador Que ainda sonha aqui Tudo mude Quando tiver O Allow Eu vou te dar Pai e Filho ao mesmo tempo Te faz Olha óbora Pai E Olha Pai e Filho real Se 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 E aí